O secretário de Estado norte-americano Anthony Blayken visitou as instalações do Centro de Ciência de Luanda no âmbito de uma visita de dois dias em Angola. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América aproveitou para tecer algumas palavras sobre a sua estadia no país e, de igual modo, uma análise sobre a sua visita. O Museu de Ciência. Eu tive a chance de ver o museu. Eu posso apenas ver as gerações de jovens Angolais que vão vir aqui para ser inspirados, para ter seus olhos abertos, talvez para escolher carreiras em ciência, e para adicionar ao incrível storehouse de conhecimento de humanidade. É uma sociedade maravilhosa. O político norte-americano será igualmente recebido em audiência no Palácio Presidencial pelo chefe de Estado angolano, João Manuel Gonçalves Lourenço. Posteriormente, vai manter contato com o chefe da diplomacia angolana, Ted António, uma reunião bilateral para o reforço das relações entre os dois países. Então, muito pode ser feito de espaço usando dados de geospatia e a colaboração que agora vamos ter entre os Estados Unidos e Angola. É só que vai fortalecer esses esforços e essa parceria. Segundo, e relativamente, eu estou muito feliz que Angola está se juntando como um grande parto em nossa iniciativa de VACS, a visão para adaptar a criação e a criação. Quando você tem criação de criação de criação de criação, localizado na antiga fábrica de sabão, no Largo do Baleizão, o Centro de Ciência de Luanda integra várias exposições interativas, um planetário e um auditório com uma tela gigante para projeção de filmes e documentários com efeitos especiais. Legenda Adriana Zanotto